Me lembro das antigas, sempre sonhei bem alto Dos tempos que eu andava descalço nas ruas de barro Colherzinha de plástico no prazo dos grãos contados Só me olhavam como um pobre coitado Mas fui abençoado, não me devo revoltado Vou no tipeque, escolho o melhor do cardápio E a que debochou de mim quando conquistei minha bike Hoje que é grau montada na minha nave Tu vai querer montar, tu vai querer sentar Mas na garupa vai tá sua amiga Tu vai querer montar, tu vai querer sentar Mas na garupa vai tá sua amiga Sei que hoje em dia é fácil tu dizer que me ia amar Só porque eu tô em outro patamar Que tu vai querer montar, tu vai querer sentar Mas na garupa vai tá sua amiga Tu vai querer montar, tu vai querer sentar Mas na garupa vai tá sua amiga Me lembro das antigas Sempre sonhei bem alto dos tempos que eu andava descalço nas ruas de barro Colherzinha de plástico no prazo dos grãos contados Só me olhavam como um pobre coitado Mas fui abençoado, não me devo revoltado Vou no tipeque, escolho o melhor do cardápio E a que debochou de mim quando conquistei minha bike Hoje que é grau montada na minha nave Tu vai querer montar, tu vai querer sentar Mas na garupa vai tá sua amiga Tu vai querer montar, tu vai querer sentar Mas na garupa vai tá sua amiga Sei que hoje em dia é fácil tu dizer que me ia amar Só porque eu tô em outro patamar Que tu vai querer montar, tu vai querer sentar Mas na garupa vai tá sua amiga Tu vai querer montar, tu vai querer sentar Mas na garupa vai tá sua amiga DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas Sempre sonhei bem alto Dos tempos que eu andava Descalço nas ruas de barro Colherzinha de plástico no prazo dos grãos contados